Tá o GB das piranha É a tropa do coroa Não me liga, bebê Já tá chegando o final de semana Sexta eu lanço um traje bolado Eles copiam, não faz o que eu faço Eu tô longe de laço Essas faixas rosas que é tá do meu lado Passa exalando o meu importado Passa exalando o meu importado Bafando lança que pisca Ela me mama atrás da barraquinha No copo dela tem duas balinhas Prata na treta se envolve com os pia Meu AK de 100 já tá atravessado Eu tô com a Glock penteado a pitado Agora essas piranha me notam Hoje elas querem ficar do meu lado Trajado de Nike claro que é dry fit Eu tô andando com roupa de Griff Eu tô no Dick bebendo o Ouija Já mais da nada lá pra minha suíte Desde menor aprendi que na vida Plante o certo vai colher o bom Criado em favela ando posturado Glock na cita e aca na mão Fumo balão mas gosto de natura Eu broto no pioca Pra tu viatura Prato no pioca Pra tu viatura